Fala galera, beleza? Pedir a vocês primeiramente para deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com os amigos e também ativar o sininho para receber vídeo novo que eu postado no canal, né? Seguindo galera, mais um pouquinho da prévia aí do nosso jogo da guerra, na Bulldog 4. Vou listar aí vocês curtindo um pouco aí. Cara, tá demais, hein? Tá demais. Pode esperar que esse jogo vai ser avassalador, galera. Vai ter muita gente muito louca aí nesse jogo, hein, cara? Vamos curtir aí o pouco. No matter the darkness, nothing will stand in our way. Again. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Tchau, tchau.